Eu achei que peidava bem, mas tava enganado Me envolvi com a mulher, que peida dobrado Não aguento o fedor de rato, de carniça, do lixão Quando ela chega em casa, já começa a podridão Não coma ovo, não, não coma ovo, não Prefiro você gordinha que viver na podridão Não coma ovo, não, não coma ovo, não Não precisa ser fitness E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Ou eu vou ser fit, então para de feder E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Ou eu vou ser fit, então para de feder Você tem duas opções Não coma ovo, não Prefiro você gordinha que viver na podridão Você tem duas opções Não coma ovo, não Prefiro você gordinha que viver na podridão Você tem duas opções Não coma ovo, não Prefiro você gordinha que viver na podridão Você tem duas opções, não coma ovo não Prefiro você gordinha que viver na podridão Eu achei que peidava bem, mas tava enganado Me envolvi com a mulher, que peidava dobrado Não aguento fedor de rato, de carniça, do lixão Quando ela chega em casa, já começa a podridão Não coma ovo não, não coma ovo não Prefiro você gordinha que viver na podridão Não coma ovo não, não coma ovo não Não precisa ser fitness E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher, ou eu ou ser fit Então para de feder, e aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher, ou eu ou ser fit Então para de feder, você tem duas opções Não coma ovo não, prefiro você gordinha que viver na podridão Você tem duas opções, não coma ovo não Prefiro você gordinha que viver na podridão Eu viro super heroína, você olha pra mim E só vê uma menina, se eu der minha sentada Ninguém se aproxima, deixa eu te defender Descendo até o chão, serei sua proteção Chão, 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 chão Deixa eu te defender, descendo até o chão